Atenção, atenção, notícia importantíssima para você que é aposentado, pensionista do INSS e que tem ou pretende fazer um empréstimo consignado. Não perca esse vídeo por nada, porque eu tenho informações atualizadas sobre o possível fim dos empréstimos consignados no Brasil. Vem comigo! Olá, eu sou o Leandro Jarrell, sejam muito bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo, hoje com um vídeo muito importante, muito alarmante, é que os bancos podem suspender os empréstimos consignados por causa da constante queda dos juros. Não está ficando interessante para os bancos e instituições financeiras continuarem concedendo os benefícios aí, os empréstimos, na verdade, empréstimos consignados para aqueles que são aposentados e pensionistas do INSS. Você que já tem um empréstimo, você pode ser afetado, o banco pode romper esse contrato com você, você que pretende fazer um empréstimo ou um novo empréstimo, o que muda, o que está rolando, o que está acontecendo, vem comigo que eu vou trazer todas as informações para você. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos e a nossa equipe vai entrar aqui respondendo para que você não tenha nenhuma dúvida que continue usufruindo do seu empréstimo consignado ou que possa aí usufruir futuramente de um empréstimo consignado através da sua pensão e também da sua aposentadoria. Eu vou colocar a notícia na tela aqui para você acompanhar comigo, está aqui em todos os jornais. Mas bancos podem suspender consignado do INSS após queda nos juros. O Conselho Nacional da Previdência Social, que é a CNPS, mais uma vez o governo na base da canetada baixou o teto de juros da modalidade de 1,91 ao mês para 1,84. A Federação Brasileira dos Bancos critica mais uma vez porque como foi no começo do ano, no começo do governo Lula, a presidência foi lá e quis abaixar os juros na base da canetada para parecer legal para os aposentados e pensionistas, mas o que acontece é que com isso, toda vez que o Estado tenta interferir na economia, dá problema. E aí o que acontece? Os bancos falaram, olha, existem muitos sinais de implantes, etc. Querendo ou não, a gente sabe que os bancos têm lucros e lucros exorbitantes, etc. Mas é uma iniciativa privada, eles cobram e aí faz o empréstimo quem quer. Quem não quer é só não fazer. É assim, é a lógica da iniciativa privada. E é por isso que é interessante a iniciativa privada, porque às vezes um banco não quer, mas o outro quer e faz uma taxa menor e aí aquela concorrência vai beneficiando o usuário final. Mas o governo intervindo foi lá na base da canetada e quis diminuir a taxa de juros e aí deu um problema, muitos bancos saíram fora, pararam de conceder o empréstimo consignado, o povo no final sobrou, porque muita gente queria conseguir o seu empréstimo, não pôde mais conseguir. E o que acontece, o governo voltou atrás, resolveu dialogar com os bancos, porque tinha feito essa mudança aí sem qualquer diálogo com os bancos e aí conseguiram alcançar ali um equilíbrio. Agora, novamente, o governo federal, através do Conselho Nacional da Previdência Social, mete a caneta, abaixa a taxa de juros e, mais uma vez, os bancos ameaçam deixar caso nada seja feito. O que acontece é que a Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, criticou a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de reduzir o teto de juros do empréstimo consignado a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, dos atuais 1,91 ao mês para 1,84 ao mês, que foi tomada na última quarta-feira, dia 11, antes do feriado. Segundo a FEBRABAN, é possível que muitos bancos deixem de oferecer a modalidade e aí vai prejudicar aqueles brasileiros e aquelas brasileiras que querem fazer o seu empréstimo consignado ou que querem, talvez, refinanciar ou que querem, talvez, fazer aí uma renegociação da sua dívida e, enfim, conseguir uma taxa menor, fazer uma portabilidade para outro banco para tentar uma taxa menor e, no final, com essa decisão do Conselho Nacional da Previdência Social, que é o órgão do governo federal, o que acontece? Vai prejudicar essas pessoas. Vamos lá. A federação afirma, em nota, que o novo teto de juros está em patamar não economicamente viável e que a diminuição foi artificial e arbitrária. Ou seja, é uma diminuição aí, de forma aí, sem ouvir os bancos, sem ouvir as partes envolvidas, que, no final, o que vai acontecer? Como eu disse, bancos vão deixar de conceder o empréstimo consignado e aí o povo que quer renegociar suas dívidas, trocar de contrato, trocar de banco, fazer uma portabilidade ou pegar novos empréstimos ou pegar o seu primeiro empréstimo consignado, pode ser que não consiga ou, então, tem aí o número de bancos que oferecem essas taxas, que oferecem esses empréstimos muito reduzidos, dificultando aí na hora de conseguir o empréstimo. O Conselho Nacional tem representantes do governo, dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores. Essa última categoria inclui os bancos. As instituições financeiras propuseram congelamento do teto de juros até o final do mês, quando acontece a próxima reunião do Comitê de Política Humanitária, que é o COPOM, que faz todo mês uma reunião para avaliar se vai diminuir ou se vai aumentar ou se vai manter a taxa de juros. Qual que é a lógica? Os juros aumentam ou diminuem no Brasil inteiro, de forma geral, através da Selic, aí os empréstimos, financiamentos e etc. vão aumentar ou vão diminuir de acordo com o que foi estipulado. Mas o que o Conselho Nacional da Previdência Social quer mexer na taxa de juros sem ter mexido com a Selic? De forma bem clara para todo mundo entender, afinal, eu sempre falo que aqui é o português claro, eles querem diminuir os juros, enquanto no Brasil inteiro está se cobrando um juros maior, o que é óbvio que os bancos não iriam aceitar. Todas as taxas de juros precisam seguir aí a lógica da Selic, que é a taxa que referencia todas as taxas de juros no Brasil. Com o único posicionamento contrário tendo sido dos bancos, a decisão foi tomada com base na redução anterior da Selic pelo COPOM. Em setembro, o comitê reduziu os juros de 13,25% para 12,75% ao ano, que é o menor patamar nos últimos 16 meses. Lembrando que os juros foram aumentados recentemente, nos últimos anos, para tentar conter a inflação, que estava com índices muito altos, por causa ainda dos resquícios da pandemia do coronavírus. De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, abre aspas, estamos num momento de crescimento da economia, com inflação estabilizada, taxa de juros caindo, então é nossa obrigação acompanhar esse incentivo à economia do país. Nossa intenção é favorecer essa parceira da população, que recebe os benefícios da Previdência. Nossas ações estão sendo feitas no sentido de proteger esses segurados, foi o que declarou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Os bancos, porém, afirmam que a decisão do Conselho não prestigia o diálogo e a análise técnica aprofundada de todas as variáveis que influenciam diretamente nos custos e nos riscos associados ao consignado do INSS. Segundo os bancos, a oferta de crédito consignado a aposentados do INSS reduziu substancialmente em 2022 para 2023, apontando a política da redução de juros como a culpada. Vamos entender aqui? Muitas vezes a gente pensa assim, gente, mas é óbvio, baixa taxa de juros, etc. Mas os juros muito baixos, os juros baixos, ele vai fomentar a economia, vai fazer a economia ferver, muita gente vai comprar, muita gente vai financiar, muita gente vai pegar empréstimos. Isso é muito bom porque movimenta a economia. Mas, por outro lado, esse acesso muito facilitado aos empréstimos, aos produtos, aos financiamentos, o que acontece? Faz o preço das coisas subirem. Se eu tenho hoje uma pessoa querendo comprar o meu relógio, mas se amanhã eu tenho cinco pessoas querendo comprar o meu relógio, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço do meu relógio. E o que acontece com isso? A inflação sobe e os produtos todos vão subir dessa forma. E aí o que precisa ser feito? Um equilíbrio. A taxa de juros não pode ser tão alta a ponto de ninguém consumir nada e a economia travar, ou também, e também não pode ser tão baixo a ponto de fazer todas as pessoas quererem consumir e o preço dos produtos e serviços subirem a ponto da inflação ficar altíssima e a consequência disso também é a economia travar. Por isso que precisa ter um equilíbrio. Para você que é aposentado, que está aí com o seu empréstimo consignado, eu sempre dou a dica. Primeiro, sempre renegocie a sua dívida. Sempre liga lá no banco, dica aqui para você antes que eles caiam nesse vídeo. Liga no banco e tenta negociar, renegociar. Ameaça uma troca aí de portabilidade. Você que tem aí uma operadora de cartão de crédito, ou uma operadora de telefonia, você sempre liga e fala, se não abaixar o preço eu vou trocar para a operadora X, para a operadora Y. Você pode fazer a mesma coisa no seu empréstimo consignado, sabia? E também, se você ainda não pegou nenhum empréstimo consignado, é o que eu sempre falo. Pensa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes antes de pegar o empréstimo consignado, porque na hora que você pega o empréstimo e recebe aquela bolada, é muito bom. Mas na hora que as parcelas começam a debitar na sua conta, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então, gente, essa é a informação do dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda aqui as críticas e sugestões nos comentários, também as suas dúvidas. E, no mais, dá o like aqui, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você continuar me acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia no dia de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.